Josi, comendo o meu pão. Patroa, o pão não é da senhora, esse pão é meu. Na mesma sacola, na mesma padaria, nunca que você pode comprar da minha padaria que eu, Josi. O pão é R$ 1,50, um só. Logo, você que come muito? Eu sei, patroa, o valor do pão de lá da padaria. E aí eu sei muito bem, porque eu que vou comprar o pão da senhora, né? Então eu sei que lá um pão é R$ 1,50. Compreiado, né? E esse copo? De vidro, meu? Patroa, esse copo não é da senhora, esse copo é o do requeijão que acabou. Olha, tem até aqui o negocinho da validade, aí eu lavei pra não estar usando o copo descartável. Não importa, é meu. Ah, patroa, em questão do pão, é que o padeiro da padaria que eu compro o pão da madame é meu amigo. Então, ele me deu esses pão. Sempre ele tá me dando o pão de lá. Nossa, Josi, seu amigo. Sim. Tem amizade com o padeiro. Será que você não tem como trazer pão pra nós todo dia, não de graça? Não, patroa. Quando ele me dá, eu levo pra minha casa, eu não trago pra aqui, não. Porque, segundo a madame, é rica, tem condição de dar R$ 1,50 em um pão e eu não. Mas você não tem condição de mesmo. Você dá, você come esse pão aí porque ele te dá. Vou nem falar nada. Pelo menos ele tá me dando, né? E a senhora que ninguém dá nada. Eu não preciso, eu compro. E por que a madame tá falando pra me trazer o pão que o meu amigo me deu e eu trazer pra madame? Por quê? Já que a madame é tão chique, é tão rica. Ai, ai. Se a senhora é tão chique assim, tão rica, a senhora que vai e compra. Eu não tô nem aí. Ah, Josi, porque, né? Se você vai economizar um dinheirinho, eu já ia economizar uns 50 de pão. Não, 5 reais de pão ia economizar. Então, patroa. A senhora já fez eu perder meu apetite. Eu nem quero mais, a senhora já fez eu perder. Tá doido? Ai, Josi, você perdeu o apetite. Por que você tá com vontade de comer? Se eu comer um saco de pão quase todo, vai comer o resto? Patroa, dê um tempo. Fique na paz. Ai, depois eu levo meu chá, meu quarto. Tá. Tchau, tchau. E aí, tchau.